Olha o que aconteceu no treinamento, na tarde passada, na cidade do Galo. Você vai se assustar. A imagem de surpresa para você, Dada. Caído no chão, sentindo fortes dores na mão esquerda. São Vitor? Olha só, se contorcendo em dores ali, jogadores preocupados, Dada. Não, a gente está preocupado, porque São Vitor é uma garantia, apesar de que o reserva dele está muito bem também. Mas nós queremos que o São Vitor recupere, porque ele é a segurança. Olha só, Dada, preocupação, chegou ali o massagista de ouvir, olha só a expressão de dor. E o médico Otaviano Oliveira chegou correndo, Dada. É, e o Vitor é um cara, pedra 90, ele para se machucar é difícil. Olha só, o grupo todo se reunindo ali em torno do jogador, realmente. E chamar o marceneiro. Agora, Leozinho, o que me chama a atenção... Bão de pau. Que bom de pau, você sabe? O que me chama a atenção... O Zé Ibala perdeu a noção. Ah, ele voltou aos treinos, Dada, aí, felicidade, voltou aos treinos. Ah, então. E tomou o bom. Não, tomou o gol. E tomou o gol. Não, mas é um negócio. Esse é o prenúncio de final de semana. Ele está sentindo dor, está sentindo dor. Ele está sentindo dor aí, está com a mão dourada. Vamos sair.